Música Audi R8 de segunda geração O carro dispensa apresentações Mas se nos últimos 20 anos você estava em outro planeta Esse R8 vem equipado com um V10 de fábrica aspirado Motor muito potente, com ronco maravilhoso Agora, se você também tem o ouvido aguçado Você deve ter percebido algo diferente no ronco desse V10 Um assovio a mais É, esse carro está com kit turbo instalado, biturbo Aqui no motor V10 que agora não é mais aspirado Kit que está sendo cada vez mais comum aí no mercado Para os R8 e para as Lamborghinis Mas existe um problema quando você instala um kit desses Num carro desses As embreagens O câmbio de dupla embreagem não consegue lidar Com o torque extra produzido agora Por esse motor V10 biturbo Então a gente tem que fazer o upgrade Dessas embreagens E é isso que a gente vai fazer aqui Esse carro entrou com o kit turbo instalado E vai entrar aqui na vanguarda para a gente fazer o upgrade Do pacote de dupla embreagem A gente vai desmontar tudo Vamos entrar nas entranhas do R8 E a gente vai mostrar tudo para você Mas antes de começar esse vídeo Se você é novo por aqui Se inscreva agora no canal Ativa as notificações Para você não perder os outros conteúdos Que a gente ainda vai gravar De coisas maravilhosas como essa E também já deixa a curtida Para ajudar com o crescimento desse canal Vem com a gente Então a gente começa o vídeo Com o R8 aqui já Semi desmontado Eu estou gravando na verdade Esse trecho de novo Porque o áudio ficou uma porcaria do antigo Então agora que está com o microfone novo Vai ficar melhor Aqui o carro já está desmontado E a gente consegue ver A quantidade de espaço que existe no R8 Lembrando que ele é um motor central Então aqui atrás Eu tenho o V10 originalmente aspirado Aqui a gente consegue ver as borboletas Vem dar uma olhada aqui Ali a gente tem as famosas bobinas do R8 As bobinas vermelhas Uma das bombas de alta Do sistema de injeção direta Dessa bancada aqui Aqui a gente consegue ver Um dos módulos do motor Só que nesse módulo aqui Está escrito Huracan Certo? Já vamos falar um pouquinho disso daqui E o motor acaba mais ou menos aqui Daqui para trás Começa o escapamento A gente consegue ver O restante do escapamento original Lá os coletores E o que virou agora os downpipes E aqui é onde fica instalado O kit turbo desse carro Então tem bastante espaço Para a gente trabalhar E a gente teve que desmontar O kit inteiro praticamente Com exceção ali dos radiadores Dos water coolers E embaixo do tanque de óleo Que fica mais ou menos Nessa região aqui A gente encontra A transmissão Lá dentro Atrás Mais ou menos Num espaço Aqui entre o motor e a transmissão Nós encontramos A embreagem Já vamos falar dela Já vamos desmontar Esse câmbio Mostrar para vocês Isso daqui desmontado E mostrar as embreagens também Mas antes de falar isso Vamos aproveitar Que a gente está com O sistema aqui Parcialmente desmontado Sem o kit turbo Para falar um pouquinho Do gerenciamento Desse motor Essa central original Da R8 Não foi feita Para trabalhar Com o sistema turbo Até dá para fazer Na central original Mas a gente trabalharia Com alguns sistemas paralelos E não fica 100% redondo A outra alternativa Seria trabalhar Com uma central Standalone E aqui nesse carro A gente tem um desses sistemas É um sistema Cyvex Sistema desenvolvido Para Lamborghini Huracan Que utiliza a mesma Plataforma V10 Desse carro A mesma transmissão E o mesmo sistema de bordo E aqui a gente consegue Ter uma central Que consegue fazer Essas três coisas juntos Gerenciar o motor original Gerenciar um sistema De pressurização De turbo Comunicar na rede De cam do carro E ainda Ela é programável Em tempo real Ou seja A bela central Que está gerenciando Esse projeto aqui Ok Então vamos lá Vamos desmontar Vamos remover a transmissão E mostrar As embreagens Dessa maravilha aqui Porque essa São uma das embreagens Mais belas E complexas Do mercado Vamos dar uma olhada Então com o câmbio removido Então aqui está ela Transmissão 0BZ Do R8 E da Huracan também Mesma transmissão E Sendo o Audi E a Lamborghini Também do grupo Volkswagen Você vai imaginar Que isso daqui É uma transmissão Da alemã ZF Certo? Errado? Essa transmissão Na verdade É da O Erlingon Graziano Certo? Aqui a gente percebe A Graziano Transmissione Ela é concorrente Direta Da ZF E ela fabrica Essas transmissões De dupla embreagem Para vários Super carros Também fabrica Para McLaren Ferrari Mas Mas Mesmo não sendo O ZF O princípio De funcionamento Dessa transmissão É o mesmo De qualquer Transmissão De dupla embreagem Que a gente já falou Aqui no canal A gente já falou Aqui de várias Transmissões De dupla embreagem E eu vou deixar O link do último vídeo Do Porsche PDK O sistema De funcionamento Do Porsche PDK É muito parecido Com o sistema De funcionamento Dessa transmissão Da Graciano Então vamos falar Aqui dos setores Da transmissão 0BZ Do R8 Aqui nós temos A caixa Do diferencial Traseira Integrada Na caixa De câmbio Aí nós temos Essas mangueiras Aqui Essas mangueiras Trazem o fluido De arrefecimento Mais frio Mais gelado Eles entram Dentro dessa peça Aqui Que é o trocador De calor Tudo isso aqui É só o sistema De bloqueio Para estacionamento A famosa Trava-parque Aqui atrás Ainda Nós temos O filtro de óleo É esse Ele fica aqui Dentro desse copo Dá para ver Aqui as árvores Certo Que são os eixos Que correm Pelo câmbio inteiro Aqui Desse lado Aqui nós temos A mecatrônica Desse câmbio Depois a gente tem Aqui o motor De partida O motor de arranque Aqui a gente tem O módulo de hidráulica Certo É um módulo Separado da mecatrônica Nós temos lá Agora dentro do câmbio Engrenagem da bomba De óleo Aqui nós temos As linhas hidráulicas Os dois eixos Certo Um eixo aqui E o outro eixo Lá dentro E aqui Esse é o eixo Que sai lá Para a dianteira Para o sistema 4 Lá para o diferencial Dianteiro Que também é controlado Eletronicamente Então esse é o câmbio Zero BZ Do R8 E da Huracan Também Ok Então aqui dentro Nós temos Esta maravilha Da engenharia Aqui Dá uma olhada Para essa peça Esse é o módulo De dupla embreagem Do Zero BZ Olha que complexidade E ao mesmo tempo Olha que beleza De componente A gente fica louco Com essas coisas aqui Então eu vou desmontar Na verdade Vou explicar Mais ou menos Como é que funciona Tá Começando pela Entrada de torque Torque do motor Passa por essa peça externa Que na verdade É a cesta Né Ele vem por aqui Então o motor Está daqui para cá E eu tirando isso Eu começo A revelar Os dois BASKETS Né Ou as duas cestas Que estão conectadas A cada uma das embreagens Que eu já vou mostrar aqui Então essa é a primeira Eu vou tirar A gente já revela A primeira embreagem Esse aqui são os discos De composite Assim lá no PDK Funciona da mesma maneira Só que aqui é o oposto Né O disco de composite Tem o dente Do lado externo E ele Se conecta aqui Essas estrias aqui Certo Então O torque do motor Isso aqui está tudo girando Quando tem o acoplamento Dessa embreagem São os discos Que transmitem O torque do motor Passam por esses discos Começam a ter contato Com essa peça aqui E essa peça Está ligada Lá dentro Por essas estrias Ao eixo Das engrenagens Onde estão localizadas As marchas Então esse é o caminho Do torque do motor Passa por aqui Entra nos discos De composite Com acoplamento Os discos de composite Começam a girar Essa peça E essa peça Está conectada Diretamente ao eixo Essa é uma das embreagens Olha Que maravilha De componente Muito complexo E muito belo Ao mesmo tempo E aqui dentro Nós temos A segunda embreagem Também no mesmo estilo De funcionamento Nós temos as estrias Nós temos As estrias Para o segundo eixo Dá para ver Que esse diâmetro é maior Porque vai pegar As estrias Daquele Eixo lá Seria mais ou menos Assim Certo Isso vai gerar As engrenagens Isso quando há O acoplamento Dessa embreagem Então essa é a primeira Embreagem Essa é a outra E aqui a gente tem O pistão hidráulico Que recebe E faz O acoplamento Ou Vamos dizer O esmagamento Desses discos E aí você tem A embreagem Acoplada Que nem No PDK Só que essa aqui É mais bonita Muito mais bonita O que a gente vai fazer Agora A gente vai desmontar Esse módulo inteiro Você vê isso Bem complexo Bem Complicado Também de trabalhar E a gente vai Substituir Os discos De fricção São esses discos Aqui Certo Esses marrons Por discos Com coeficiente Um material Que tem um coeficiente De atrito maior Do que esse aqui E isso vai fazer Com que essa embreagem Consida lidar Com mais torque Do motor Certo Ele já está Turbinado Vai produzir muito mais torque Trocando os discos Por discos Com coeficiente De atrito maior A gente vai Aumentar A capacidade Dessa embreagem E é isso Que a gente vai fazer Agora Então vamos lá Então é isso As embreagens já foram Instaladas Calibradas É um processo Bem técnico Mas o kit já está Instalado no carro E agora Vem a parte A segunda parte Que é Reinstalar A transmissão no carro E reinstalar Todo o kit turbo Mas isso vai ficar Para um outro vídeo Nesse outro vídeo A gente vai mostrar Para vocês Quais são as turbinas Que estão nesse carro Vamos mostrar também Um pouco do processo De calibração E obviamente Vamos dar uma volta No carro também Então para você Não perder esse outro vídeo Se você é novo por aqui Se inscreva agora No canal Não esquece de ativar As notificações Para você ser notificado Quando a gente postar Esse segundo vídeo E não deixa de deixar Curtida Para ajudar com o crescimento Do canal da Vanguard Então Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Guilherme E essa aqui É a Vanguard Não esquece de deixar